Aieieie 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 Aieie 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 Aieieie Falam pelas costas, campada de idiotas Quem pensa quem são, huh Não sabem que quem ri primeiro Vai pagar o preço por não ter Um pouco de respeito Calunhas, mentiras Falsidades, inverdades Impostidas Faz mal, faz mal pra quem faz O que vem Vai voltar pior Quem muito fala mentiras Vai ter que aguentar toda a verdade O que vem Vai voltar pior Quero ser amor A sua batata tá assando Queimando Você vai se arrepender Vai chorar por tudo que me fez de mal Volta pra você pior Tudo que me fez de mal Volta pra você pior Tudo que me fez de mal Volta pra você pior 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!